Hi there English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são voltadas para a conversação, para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou mostrar alguns sinônimos para a expressão according to, que significa de acordo com. Let's get started! Repita os termos em inglês e memorize as preposições. Pursuant to, as said by, as stated by, as stated in, as reported by, as reported in. In agreement with, on the word of, in consonance with, in line with, in keeping with, consistent with, mentioned by, conforming to, as per. Class act! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time! O que é isso? Fui. 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 Fui.